E aí pessoal, tudo bem com vocês? Broto Batista de novo, eu tô no Jardim Lucélia Eu vim mostrar pra vocês pessoal aqui a Mecânica Martins Gente, todo mundo que arruma o seu carro, deixa bom, traz aqui O cara é bom demais, especialista, sabe o que faz, bem legal Na parte elétrica, na parte mecânica, tá só procurar um dos dois telefones que tá aqui em cima Você vai encontrar pessoal, especialista, tá? E os cara aqui é bom até as seis da noite, pode estar vindo aqui Deixa eu fazer só uma pergunta Aí você pode estar vindo aqui pessoal, na Mecânica Martins E eu vou te apresentar aqui um dos mecânicos aqui, esse aqui é o Beto, né? Ô Beto, quanto tempo você trabalha já com mecânica? 38 anos 38 anos, mais de quase 50 anos né pessoal, quase um milhão de anos E aí vem cá, a chave é que hora aqui? Às 8h às 18h, segunda à sexta Segunda à sexta, tá pessoal? Então é o seguinte, você precisa arrumar seu carro, parte elétrica, tudo, o pessoal vem aqui Parte elétrica não Parte elétrica é seu irmão? É Daqui a pouco eu vou falar com os modelos, tá pessoal? Então a parte mecânica é com ele aqui, ó, com o Beto, tá bom? Agora a eleição que eu vou te mostrar daqui a pouco com vocês aí Pessoal, qualquer parte mecânica você faz também? Sim, mecânica? É, tem até um dado que fala assim, que é, a gente faz, é, antes de quebrar o negócio não fala? Preventiva Preventiva, aí você faz a preventiva? Então pessoal, pensou em mecânica, pensou em mecânica matiz com o Beto, muito gente boa